gestação de nove semanas aqui é o cordão umbilical repara o cordão umbilical saindo da barriga do nenê em direção a placenta aqui a placenta está formando nessa região aqui aqui está a cabeça do nenê está o tronco as duas patinhas superiores duas patinhas inferiores está vendo ali dois bracinhos ali já dá para ver o batimento cardíaco sim dá para ver depende do tem que usar o protocolo a lara para escutar protocolo a lara é tão baixa radiação quanto necessário essa paciente por exemplo ainda não viu o coração do coração eu tô com meu índice mecânico é 07 que é o protocolo a lara então aqui vou colocar o coração do nenê já deixou colocar no lugar certinho então o coração do do nenê o índice mecânico lá embaixo e o tomo mãe eu nem coloquei só agora que é durante a gravação e escutou beleza já foi comprimento cabeça nádega da moleira até a poupança 2,2 centímetros nove semanas aqui ó aqui ó esse tamanho da extensão daqui até aqui dando aqui ó 2,2 centímetros que é nove semanas tá vendo ali a lá a placenta aqui repara placenta aqui esse aqui é o cordão umbilical em direção à barriga do nenê aqui tá a cabeça do nenê as duas patinhas superiores duas perninhas aqui embaixo olha o nenêzinho lá dentro uuuuuh que lindo hein só bato nessa imagem pra você que tiquinho é verdade é uma gracinha né nós estamos dando uma aula de nutração como aparece o nenê de nove semanas essa gracinha aqui ó tem nove semanas muito bem parabéns obrigado fiquem todos com deus até a próxima transmissão gostou desse conteúdo então deixa um like no vídeo compartilha e se inscreve no canal também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações fiquem ligados